A Toyota conquistou o mercado americano porque tem tecnologia avançada, um sistema de vedação fantástico, durabilidade, conforto nos seus carros e chega aqui no Brasil com tudo. A Iso Motors concessionária autorizada Toyota traz pra você toda a linha, todos os carros pra pronta entrega em várias cores, com atendimento personalizado e sempre com surpresas a cada semana, promoção de preços, formas de financiamento, Irene, é isso? Isso. Toda semana a gente procura oferecer alguma coisa nova, alguma coisa bem vantajosa para os clientes aqui da Iso Motors Toyota. Garantia de quanto tempo de fábrica? Dois anos ou 50 mil quilômetros. É a garantia mais completa que existe no mercado hoje. Por quê? De para-choque a para-choque até os prelímpios estão na garantia. Você tem aqui desde a SW4, que é um automóvel utilitário, você pode utilizar em qualquer tipo de terreno, com o mesmo conforto, não é? Tudo sempre com o melhor pra você. Você encontra também o Camry, que é um carro luxuoso, é o top de linha esse, né? É, esse é o XLE, o modelo completo, o motor V6, é um carro absolutamente fantástico. Pouco conhecido ainda aqui no Brasil, mas venha conhecer porque vale a pena, porque é um carro maravilhoso. Se você quiser fazer o seu teste drive com o SW4, com o Camry, vale a pena. Inclusive também com o Corolla, que hoje nós separamos uma promoção especialíssima para você aqui na Iso Motors Toyota. Irene, primeiro eu queria falar das formas de pagamento de vocês. Financiamentos são... São diversas formas de financiamento. O que nós temos hoje aqui é 20% de entrada, o saldo em 16 vezes, ou você jogando uma entrada para dezembro, janeiro, ou janeiro, fevereiro, você paga uma pequena parcela, já retira seu carro. O que nós estamos tentando é adequar a forma de pagamento à maneira que for mais confortável para você. Venha fazer a sua proposta. Venha nos dizer qual é a maneira que você quer pagar seu carro e que nós vamos conseguir isso para você. E depois que você entrar no Toyota, eu tenho certeza que você vai aprovar, inclusive as formas de pagamento que eles têm para você, você faz a sua proposta. Eu queria passar então para o Corolla. Esse é o modelo... É o modelo LE. Também é o top da linha Corolla, completo. Sistema BS de freios nas quatro rodas, rodas de liga leve, piloto automático e airbag, que são acessórios que o carro nacional nenhum oferece hoje. E principalmente um carro desse porte? Isso, piloto automático, eu tenho automático e mecânico nesse carro como opção, rádio toca-fita, ar-condicionado, direção hidráulica, escamoteável e progressiva. Ele tem absolutamente tudo, Débora. Um carro bem confortável. É um carro... O interior do veículo é muito bem detalhado, eles procuram fazer com que certos detalhes valorizem ainda mais, não é? É, o nível de acabamento que a Toyota hoje dá aos seus automóveis é considerado o melhor do mundo. Não é à toa que ela é a maior fabricante de automóveis do mundo, a que faz mais sucesso. Porque ela oferece hoje, o custo-benefício é tão bom que vale a pena você comprar pagadas um pouquinho mais, mas comprar um Corolla ou comprar um Toyota, porque são carros de altíssima durabilidade, são carros extremamente silenciosos e macios. Se você procura um carro do porte do Corolla, com o preço do Corolla, com as vantagens que esse carro pode te oferecer, com tudo o conforto que a Toyota tem, sistema de vedação fantástico, você não pode perder essa promoção incrível que a EZU Motors está fazendo. Porque essa semana, realmente vale a pena você aproveitar, inclusive já pensando no final do ano, Irene. É, isso, nós temos o Natal aí pela frente, né, Débora? Só para providência o seu presente de Natal, que esse aí é um presental. E eu gostaria de assalientar para você e chamar as pessoas que estão procurando carros nesse porte ou dessa categoria, que venha fazer um test drive no Corolla, venha conhecer, venha experimentar o carro. Quem não conhece esse carro, quem não dirigir esse carro e estiver comprando nessa categoria, vai fazer mau negócio, porque dentro da categoria ele é o que melhor tem no mercado. E o preço é muito bom, vale a pena. Vamos lá, qual é o preço dele? É, essa semana nós vamos vender um modelo mecânico por 34.388 dólares comerciais. 34.388 dólares comerciais de modelo mecânico. Esse é a vista, mas também, como a Irene falou, tem outras formas de pagamento especiais para você aqui na EZU Motors. Vale a pena, consulte, faça o seu test drive, é por isso que a gente insiste. E a EZU Motors tem todas essas facilidades e garantia de fabricante para você. 149 na Avenida Europa. Isso, o telefone 851... 851... 853-6955, já está misturando as botas. 853-6955, pode ligar para cá. Pode ligar para cá, se o telefone por acaso estiver ocupado, porque nós temos muitas consultas, vale a pena insistir. Agende o seu test drive conosco. EZU Motors, concessionária autorizada Toyota.